Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Elayne, professora de inglês, e a nossa aula de hoje é uma maratona de resoluções de questões da semana 32 da nossa lista de exercícios de inglês. Então, para começar a nossa aula, nós vamos começar com a questão número 4. Uma dica que eu dou quando vocês estiverem trabalhando as histórias em quadrinhos ou chaves, é observar onde se passa a história, os personagens, palavras em inglês que você conhece, palavras cognatas, se houver. Todas essas inferências facilitam bastante a nossa leitura do texto antes de efetivamente ler o texto. Então, o balãozinho fala o seguinte. Eu sei que eu disse que todo garoto deveria ter um pet, pet é um animalzinho de estimação, né? But I was thinking more in terms of a turtle, mas eu estava pensando mais em termos de uma turtle. Turtle, você pode perceber que a palavra está em destaque, então é uma palavra importante, turtle é tartaruga. A partir disso, nós vamos para a nossa pergunta. Com base na leitura da tirinha, conclui-se que Harger, ele concorda com o animal de estimação escolhido pelo filho? Teme que o dragão cause um incêndio na casa da família? É contra a ideia de seu filho ter um animal de estimação? Promete ao seu filho que irá acomodar o animal em casa? Gostaria de que o filho tivesse optado por um animal menor? Bom, de todas essas alternativas, a que é mais próxima do texto seria a alternativa E. Gostaria que tivesse optado por um animal menor, próximo de uma tartaruga ou um animal pequeno, né? Agora, então a resposta correta da questão número 4 é a alternativa E. A questão número 9 é um texto e esse texto é comum tanto para a questão 9 quanto para a questão 10. A questão 9, a pergunta dela é o seguinte, no primeiro parágrafo. Então, vamos apenas ler o primeiro parágrafo porque a gente só precisa dele para responder ao exercício. Então, vamos lá. Então, o primeiro parágrafo diz o seguinte, O que causa mais surpresa é o fato de que nós vivemos em um mundo em que quase um quarto da população vive na mais absoluta pobreza ou o fato de que pela primeira vez nós possuímos riquezas, tecnologias e conhecimento para criar ou para oferecer um mundo livre da pobreza em menos de uma geração? Então, esses são os dois questionamentos, né? A partir disso, nós temos aqui as perguntas. Apresenta um problema? Pobreza no mundo e sua causa? Não, não fala de causa de pobreza, não. Só fala dessa pobreza, mas não tem a causa dela. Apresenta dois problemas que afetam o mundo do esporte. No primeiro parágrafo nem menciona nada de esporte. Apresenta um problema, né? Que é a pobreza no mundo e também a possibilidade de superá-lo? Sim, com certeza. Porque ele apresenta essa questão da pobreza que um quarto da população vive nessa pobreza absoluta, mas também, em contrapartida, nós temos a riqueza, a tecnologia e conhecimento para sanar esse problema no mundo em menos de um quarto, em menos de uma geração. Então, neste caso, a alternativa que responde a essa pergunta é a letra C. Bom, resposta correta, questão número 9, alternativa C. Já a questão número 10, como eu havia mencionado anteriormente, é o mesmo texto, Só que agora, vamos dar uma lidinha na questão 10, e aí a gente retorna. According to the text, de acordo com o texto, Is it correct to say? É correto dizer que? Vamos voltar lá, e aí a gente retorna. O segundo parágrafo começa com o nome dos jogadores. Ronaldo e Zidane are supporting educational activities in Kosovo e Albania as part of the UNDP, Teams to End Poverty Campaign. Improving access to education is one way we can end poverty. Educational programs and vocational training will make it easy to create and find jobs, improve health care, farming and trade, as well as developing opportunities for men, women and children. Bom, o segundo parágrafo fala o seguinte, Ronaldo e Zidane estão apoiando atividades educacionais em Kosovo e Albania, como parte da campanha UNDP, e aí a campanha traduzida por português fica assim, Equipes para acabar com a pobreza, melhorar o acesso à educação é uma forma de erradicar a pobreza. Os programas educacionais e de formação profissional facilitarão a criação e a procura de emprego, melhoria com os cuidados da saúde, agricultura, comércio, bem como o desenvolvimento de oportunidades para homens, mulheres e crianças. Continuando, We are closer to ending world poverty than you might think. Find out how to you, your company and organization can make a difference by contacting INDP or by logging onto www.undp.org teams. E aí é o site em que você entra em contato para pegar mais informações. Então, significa o seguinte, Estamos mais perto de acabar com a pobreza mundial mais do que você imagina. Descubra como você, sua empresa ou organização podem fazer a diferença entrando em contato por esse site. Bom, a partir disso, nós temos agora aqui a perguntinha da Dez. Young people who participate in sports activities can lead much happier life? Então, os jovens que participam de atividades esportivas, eles têm uma vida mais feliz? Fala isso? Especificamente disso? Hum, creio que não. Ronaldo e Isidane, eles têm atraído contribuições financeiras de outros atletas famosos? Não fala nada dessa questão de outros atletas famosos. Então, o futebol, ele une, ele atrai pessoas de diferentes raças. É isso que menciona no texto? Education and vocational training can play an important role in the world poverty. Então, a educação e o, como eu diria isso, a questão vocacional ou as oportunidades de emprego podem atuar como um importante papel na erradicação da pobreza, no fim da pobreza mundial? Então, os países desenvolvidos, eles têm tido sucesso na implementação de programas anti-pobreza. Não fala de outros países, né? Especialmente países desenvolvidos, dessa questão de outros programas. Isso não é mencionado. O que é importante salientar aqui é o seguinte, é a letra, é aqui, logo após. Aqui, improving access to education is one way we can end poverty. Então, melhorar o acesso à educação é um dos caminhos que podemos erradicar o por fim, end é fim, né? Finalizar, acabar, end poverty, finalizar ou erradicar a pobreza. Então, neste caso, a alternativa que complementa essa questão é a alternativa D. Ou seja, a educação e a formação profissional, vocational training, elas têm esse papel, além da educação, de erradicar esse problema. Então, a resposta correta da 10 é a alternativa D. No mais, eu desejo um bom ano novo a todas e todos os estudantes, que vocês realmente, no próximo ano, possam ter sucesso em todas as áreas de sua vida, no profissional, nos estudos, ter aquele projeto de vida tão sonhado que vocês, com certeza, já têm ou têm planos para já fazer o esboço disso aí. Então, estaremos de volta ano que vem, né? 2021, que já está logo aí. E com toda a dedicação do mundo. Então, bons estudos, sucesso sempre e até mais! E com toda a dedicação do mundo.